Ele é vereador de João Pessoa, suplente de deputado estadual e policial rodoviário federal Hoje eu estou de carona com o João Almeida Obrigado pela carona, hein, João? É um prazer, a gente esteja aqui no meu carro sempre que você quiser e esteja à vontade Eu aqui eu estou na minha praia, eu estou dirigindo aqui na BR, né? Praticamente no segundo local de trabalho Agora, eu sempre pergunto o seguinte ao pessoal que eu pergunto a carona Dirige direito, com o PRF eu não vou perguntar isso, eu vou perguntar Andar com o PRF no volante é mais seguro? Indiscutivelmente mais seguro, entendeu? A PRF é uma escola natural, né? Universidade natural de habilitação, de vida O policial, ele é um amigo, um psicólogo, um segurança Aí ele aprende na prática Por exemplo, a gente, quando pensa em fazer alguma imprudência no trânsito A gente muitas vezes lembra do acidente que você atendeu com uma criança De vítima fatal, ou com alguém ferido, enfim Conhecido, muitas vezes você prepara até conhecido Conhecido que tem assim com vítima de um acidente Isso choca a gente Agora, você é PRF, mas atua como policial rodoviário federal Porque também é vereador de João Pessoa Tá no mandato Tá plantando a polícia, ou é só vereador? Como é que é essa situação? Enfim, a gente faz o que pode, né? Eu acho que o trabalho, outro dia lá na Câmara Estavam me perguntando isso, né? Como é que eu faço pra exercer... Mas continua dando plantão na polícia? É um prazer, é, que dá pra plantão na polícia Pra mim é um desestresse Eu vou pra polícia É um desestresse Eu esqueço um pouco dos problemas administrativos, né? A questão da política propriamente dita E fixo o raciocínio na polícia, né? É, como eu disse, é uma escola Todo dia você aprende nas rodovias Ajudando, defendendo Mas quando para assim um eleitor O cara no dia é, vereador Ajuda aí, libera aí Não tem isso, não? Ah, demais, 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 demais Principalmente nessa área aqui, metropolitana, né? Nessa área metropolitana aqui Sim Agora, a gente tem que ter a habilidade de saber dividir, né? Saber dividir Enquanto policial, eu sou policial Quando estou na Câmara, eu sou vereador Agora, é... Eu soube de uma história, rapaz Que uma vez você chegou na casa de um eleitor Em uma operação policial Como que foi essa história? Foi, foi bem... Foi bem complicado Foi uma... Faz um pouco... Muito tempo já Mais de 10 anos isso A gente estava trabalhando no posto ali de Bahia Aqui na metropolitana Quando teve uma... Uma denúncia de um... Que um ladrão, né? Um assaltante de veículo Se encontrava dentro do ônibus Ladrão de moto, na verdade, né? Aí, em espelhante, a gente... Nós abordamos o ônibus e... E... Conseguimos pegar um e o outro Fugiu, né? Fugiu Nessa fuga, nessa busca A gente foi adentrando nos bairros E acabou num bairro aqui na capital Que eu não vou dizer o nome do bairro Mas fica ali próximo ali A cruz das armas Certo E nós já adentramos na casa, né? A moto estava lá A moto roubada E me deparei Na geladeira Com um adesivozinho meu Colado na geladeira A propaganda da campanha A propaganda da campanha Baixei o boné Tente ter que disfarçar Mas aí o pai dele Numa atitude assim Rápida, né? Levantou meu boné e disse Você é meu vereador João Almeida Eu falei Você que eu voltei Aí se agarrou comigo E começou a chorar Pediu pra eu soltar o filho dele E foi uma situação muito complicada Mas teve que prender Não tem autoalternativa Ali não tem Eu não tinha o poder de liberar Ou de julgar naquele momento Infelizmente Esse é o papel A partidura da história Mas são várias Fora isso Tem outras situações Que me invaidecem E foram bacanas Já trocou tiro no meio de rua Com um bandido? Já Já levei um tiro aqui De raspão na testa E foi? Ali próximo ao Forroque Ainda era Essa rodovia aqui Ainda era Simples, né? Mão dupla E aí Parece que não foi nem De um bandido Um tiro, né? Foi de um PM Eita Não sei se você lembra De um tiro Não vou falar o nome Foi um fogo amigo É, foi um fogo amigo Ele estava Estava em perseguição A um meliante E a nossa viatura Estava na linha de tiro, né? Eu me virei E levei esse tiro de raspão Assim que me virei Graças a Deus Eu estou aqui Para contar a história Agora, João Almeida É vereador E não é vereador De primeiro mandato O que veio primeiro? Foi a PRF Ou A vida pública? Bem, eu comecei A minha história De vida pública Com ainda Na militância estudantil Eu estudei Eu sempre fui Presidente de sala Desde criança Fui primário E tudo E ingressei Na Escola Técnica Federal Naquela época Escola Técnica Federal Era praticamente Uma universidade De jovens também, né? E fui presidente Do Grêmio da escola E comecei A minha militância estudantil Fui presidente Fui do CA também De engenharia Na UFPB E passei no concurso Ainda com 18 anos Na polícia E Daí eu posso dizer Que a vida pública Ela entrou Na minha vida Através da militância estudantil Na militância estudantil Mas indiscutivelmente A PRF Para mim Está em primeiro lugar Ela Eu tenho 25 anos Nessa corporação E me orgulho muito Acho que tudo Que eu tenho na vida Eu devo à polícia E Eu quero Na medida que posso Sempre Tentar retribuir A polícia Tudo que ela me deu E como vereador O que é que você já fez? O que é que tem de relevante De João Almeida Aí do vereador João Almeida Esses anos todos Lá na Câmara Tem alguma Coisa relevante Que você fez lá? O que é que você destaca? Primeiro eu queria dizer Que se for São vários anos Eu acho que a turma Foi com a minha cara Acho que a turma De uma pessoa Foi com a minha cara A cada mandato A cada campanha A votação Vem aumentando Nessa última agora Eu tive a bela surpresa De ser O quinto mais votado Da cidade Uma votação absurda Que eu nem esperava Praticamente Mas graças a Deus O povo Respondeu O nosso trabalho A gente começou A vida pública Como vereador Cheio de sonhos A gente chega Naquela vassoura nova E tudo Mas a campanha Aliás a política Tem dessas coisas A política às vezes Lhe mostra a realidade E você se trava Diante da própria realidade Diante das dificuldades Diante da burocracia E o sistema Acaba lhe freando um pouco E muitas vezes Se você Você é jornalista Sabe o que eu estou dizendo Muitas vezes o sistema Acaba lhe engolindo Então você tem que ter É meio frustrante É frustrante Em algumas vezes Mas é bacana Eu me sinto Me dá muito orgulho De representar A cidade de uma pessoa Me dá muito orgulho De ter sido candidato Agora a deputado Em apenas 30 dias De campanha Conheci a campanha Muito tarde Minha mãe Adoeceu no meio da campanha E saí com Quase 14 mil votos Na grande de uma pessoa Chegou para mim Motivo de muito orgulho Aproveito até para agradecer A cada amigo A cada companheiro Que confiou o voto Mas temos algumas coisas Pelo mandato Deixadas Como O Bolsa Atleta Municipal Se você não sabe É iniciativa nossa Vamos dizer outra coisa Que é bacana A meia entrada Para professores A meia entrada Foi uma iniciativa nossa Nós batalhamos E é uma realidade Hoje o professor Na cidade de uma pessoa Ele tem direito A meia entrada em cinema Casa de show E etc Temos A isenção de IPTU Para policiais civis Militares Está no código De uma pessoa Iniciativa nossa também A época foi até vetado O então prefeito Ricardo Coutinho Vetou a nossa propostura E a Câmara foi Os campeões foram Bacanas com a gente E tantas outras coisas Nessa área política Semana Uma semana dessa aí João Almeida disse Rapaz Eu topo ser candidato A prefeito Isso é Blef É conversa Como é que é Essa história aí Rapaz É o seguinte Eu acho que todo mundo Que está no meio político E que ama essa cidade Só um dia Ser candidato E não Ser prefeito Dessa cidade Tão bacana Que é João Pessoa Eu vejo Numa situação De um vácuo político O próprio prefeito Que está fazendo Um belo mandato Ele não é mais Candidato à reeleição E hoje se fala Numa escolha De quem seria O candidato Ou do grupo Ou a terceira via Ou a quarta via Enfim Não sei E eu me vejo Numa situação Em ser presidente Do municipal De um partido Da envergadura Do solidariedade Um partido Grande Sabe A gente Tem praticamente Quase cinco mandatos Eu fui candidato Primeira vez em 2000 Aí eu fui O mais votado Da coligação Do PDT Infelizmente O PDT não atingiu O coeficiente Por 36 votos E eu não fui Vereador em 2000 Por conta disso Mas enfim Eu não tenho Mas é blefe Ou é verdade Nem é mentira Entendeu? A verdade É a vontade Mas eu tenho Que entender Que eu não tenho Essa envergadura toda De estrutura financeira Nem nada De tudo Para bancar Uma campanha Sozinho Eu acho Que a política Ela se faz Com grupos Com pessoas Com aglomeração Quando não Ser levada Pela população E mesmo Não sou nenhum louco Para dizer Que a população Está me querendo Chamamento Ah é um chamamento Como alguns hipócritos Você diz Eu vou porque o povo Me chama Para ser candidato Isso não existe Primeiro na minha situação Mas está o nome posto Nós fazemos parte De um partido Onde tem um grande nome Que é o vice-prefeito Manoel Júnior Que indiscutivelmente Tem muito mais envergadura Política Do que eu Para ser candidato A prefeito De uma pessoa E se Manoel quiser Dentro do partido Eu acho que ele até quer É um grande nome E eu acho que tem Plenas condições Tem outros companheiros Aí ao redor Que eu não vou citar nomes Aqui para não ser injusto Com ninguém Está certo Estou falando de mim E de Manoel Que é do meu partido Mas vários outros companheiros Inclusive Que já falaram até comigo Já falaram comigo E que pode ser Uma alternativa Muito bacana Para a cidade de uma pessoa Coloquei meu nome Porque é o seguinte Dentro de um processo desse Onde A gente está vendo Um vácuo Se ainda a gente Não colocar Tiver essa coragem No mínimo é covardia Concorda? Seu vereador de quatro mandatos Presidente de partida É covardia Está aí meu nome Me sinto capaz Me sinto capaz Porém eu acho que Não tenho essa envergadura toda Mas sei lá Agora João Almeida É policial Vereador Tudo isso E que história é essa? Que João Almeida Também é cozinheiro Eu gosto muito de cozinhar Eu perdi meu pai E cozinhou bem Eu não posso dizer nada Sobre isso Na verdade Na minha família Só posso perguntar Na verdade lá em casa Eu estou muito cozinheiro Minha filha é estudante de medicina E ela é uma Excelente cozinheira Para você ter ideia Antes de sair aqui Para dar carona a você Ela estava fazendo os cookies Ela leva os cookies Para a Unip E começou a vender esses cookies Esses cookies lá E hoje ela Ela me ajuda A pagar a mensalidade dela lá As despesas dela Com a venda dos cookies Que ela faz na faculdade Na faculdade de medicina E para mim é motivo de muito orgulho Eu Se eu não cozinhar Pelo menos um dia por semana Tenho a certeza que vai ser Uma semana de stress E o que a gente melhor faz assim? O que é que O que é que rola nessa cozinha? Ah, eu cozinho de tudo Eu cozinho Faço comida italiana Faço comida japonesa Eu só não sou muito bom De comida árabe Até pelo acesso a tempera Essas coisas tudo Mas eu gosto de comida boa Eu gosto de Na verdade A comida é simples Ela sendo preparada Com carinho Com habilidade Seja um feijão Com arroz Se você fizer Com carinho Com habilidade Vai ser o melhor feijão Com arroz do mundo E qual foi a grande indigestão Que a política lhe deu? Ah, eu passei Eu não queria muito falar Nessa assunto não Mas Eu passei por alguns momentos Na minha vida Indiscutivelmente foram Os piores momentos Da minha vida De perseguição De calúnia Um ex-assessor Ele me extorquiu Tentou me extorquir Por algum tempo E eu não cedia A essa extorção E aí ele Tentou aí Imacular Minha imagem Respondi Alguns processos Tive minha casa Eu tive minha casa Evadida Por busca e apreensão Passei muito tempo Respondendo isso Entendeu? Ver minha filha Olhando Aquela situação Pra mim É uma situação Que Eu não esqueci Mas eu olhei Pra mim mesmo Junto com a minha mãe Com a minha família Meus amigos E disse Homem de bem Aguenta porrada Homem de bem Leva a sua alavanca E cai em pé E aí eu mostrei Pra minha família Mostrei pros meus amigos Mostrei pro povo De João Pessoa Tá? E Voltei pra vida pública Pela mesma porta Que eu entrei Né? Pela porta da frente Agora E se viu De aprendizado Sabe? Essa foi A pior sensação Da 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 vida pública Agora Você tem um projeto Você não divulga Mas eu soube Que é em De futebol Me parece Com um menino lá Da Ilha do Bispo O que é esse projeto? Ah cara Esse é meu É Meu xodó Da política São minhas crianças Que eu digo Sabe? Lá Na Ilha do Bispo Eu realmente Eu não divulgo muito Porque Um dia que eu sair Da vida pública Um dia que eu sair Da política Eu vou continuar Com esse projeto Né? Eu posso até deixar De ser deputado De ser vereador Mas nunca vou deixar De dar apoiamento A esse projeto Chama-se Escolinha Luz do Mundo A Luz do Mundo Ela tem hoje Quase 350 crianças Né? É um projeto De De amor De carinho Através de pessoas Que se dedicam Diariamente E aqui eu quero Mandar um abraço Para Dani Para Riva Que são Os diretores Os presidentes Que é um casal De evangelhos Que tomam conta E a Luz do Mundo Então a gente Apoia com muito orgulho Eu tenho muito orgulho Participar desse projeto Das minhas crianças Todo ano A gente faz o Natal Dia das Crianças E as homenagens São inesquecíveis Sabe? Mas para mim O meu maior presente É esse retorno espiritual Sabe? A turma diz Mas João Você Criança não vota E você não vai lá Toda hora Enfim Para mim não interessa Muito não O que interessa É o resultado Que ele dá Para a alma Sabe? E poder dizer Que enquanto político Eu fiz esse gesto Fiz o bem Agora João Almeida Vai chegar na Assembleia Quando? Faz tempo que vem Essa história aí Que tem uma licença Não tem Como é que anda Essa articulação? Rapaz Eu acho que está pertinho Sabe? Eu acho que está pertinho Tudo é no tempo de Deus A nossa coligação A gente fez tudo certo Para eleger Quatro deputados Por apenas 362 votos A gente Não Eu deixei de ser deputado Mas Eu não Tenho pesadelo com isso Porque Tudo é no tempo de Deus Eu já pedi uma eleição Por 36 votos Então Eu vejo que Eu deveria ter pedido Aquela eleição Foi um aprendizado Para mim Essa eleição Que eu falei Da grande decepção E Para mim Eu acho que está perto Eu vou ter Eu vou ter Muito prazer Em assumir o mandato Deputado de Estado Na Paraíba Me sinto preparado Para isso E a nossa colegação Como eu disse Fez três deputados E todos os três Sabem Que ninguém se elege Sozinho Moacir Meu amigo Eduardo Carneiro O Giba Que é meu amigo Se formou comigo O Giba O Giba estudou Direito comigo É uma excelente pessoa Um cara bacana Demais Entendeu? E os três sabem Dessa realidade E todos os três Já fizeram gesto João Na hora que você quiser assumir A gente Vai dar um jeito A gente Até rodízio A gente faz Mas eu não estou muito Vindo atrás não Sabe Eu acho que Como eu disse Deixa eles curtirem São três deputados novos Deixa eles curtirem Um pouquinho Ao plenário E tal Dudu não Dudu já tem uma experiência Com vereador É verdade Foi vereador Com ele e tal Mas o Moacir E o Giba São novícios Então deixa eles curtirem E no tempo certo Com certeza A verdade Chegar a minha vez Giba é o Cabo Gilberto É Cabo Gilberto Desculpa Cabo Gilberto Entendeu? Manda um abraço Para Cabo Gilberto E Eu tenho certeza Que haverá de chegar A minha vez Sei lá Vamos chutar aí Quando? Chuta? Não mais de 60 dias Eita Não sei Olha aí Eu não estou dando pração Com vocês não Mas Tomara que Nos próximos dias A gente consiga Chegar à Assembleia Legislativa Vendedor Quero agradecer Estou chegando aqui perto do meu destino Agradecer pela carona de hoje Eu que agradeço Você pra mim É um parceiro É um É um cara que eu admiro muito Dentro do meio jornalístico Entendeu? Eu tenho muito respeito Pela sua A sua serenidade A sua imparcialidade Sabe? Você é um cara que Honra muito A imprensa paraibana Sabe? A gente sabe que Peça ruim tem em todo canto Tem na polícia Tem na política Tem no jornalismo E a gente tem que entender Que infelizmente Os homens são falhas Tem falhas Mas você É um dos caras que eu respeito Quer dizer Por isso que eu estou aqui Muita vontade De aqui Sertar do seu lado Lhe dando carona E tomara que A gente tenha outras oportunidades De uma conversa boa E aí convido você Para o Cozido Eu estava só aguardando Depois da carona Eu sou atrivido Você escolhe aí o que você quer que faça Escolhe o cadáver Que eu vou para o Cozido e faço Ah, essa parte vai ser boa então Eu sou atrevido Que bacana Obrigado Olha, e você pode acompanhar O dia a dia da política No www.politicaetc.com.br Acompanhe também nas redes sociais Arroba política etc E o nosso canal no YouTube É o Eclito Monteiro Fique atento E até a próxima E o Eclito Monteiro E o Eclito Monteiro E o Eclito Monteiro E o Eclito Monteiro